Fala pessoal, Foxchips na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e esse vídeo é imperdível pois eu estava devendo ele aqui há muito tempo pra vocês e tô trazendo agora um super site que eu gosto de falar que é um sistema, né? Um sistema de análises para você que quer fazer análise aí um estudo dos jogos para fazer suas entradas no mercado esportivo e também fazer aí aquele bot que vai mandar pra você sinais aí do mercado lá no seu Telegram, lá no seu telefone vai chegar pra você, você vai poder fazer a sua entrada de acordo com aqueles critérios que você criou o bot você que tá chegando agora, se inscreva no canal, pois sempre eu mando aqui palpites de futebol pra você tenho também uma playlist aqui onde eu mando as estratégias eu tenho aqui estratégias aqui pra você que quer lucrar com o mercado esportivo, ok? então vamos lá o nome desse sistema é o sistema RoboTip esse RoboTip aqui, esse site é maravilhoso fácil de usar, bem simples ele tem várias ferramentas que vão te ajudar aí a lucrar aí com o mercado esportivo, tá? eu vou passar detalhadamente, uma por uma, pode ser que eu não explique da melhor forma ou completo, né? mas eu prometo que eu vou fazer depois um vídeo ensinando passo a passo de como mexer com essa ferramenta é o RoboTip, eu vou deixar até o link na descrição, só vocês clicarem aí, fazer sua inscrição e já acessar aí e começar a desfrutar dessa ferramenta o primeiro aqui, ó, o primeiro item que ele traz pra gente aqui do lado esquerdo é o Backtest o Backtest esse Backtest aqui é maravilhoso por que que eu digo isso? isso aqui, ó, você cria você faz critérios olha só você tem aí critérios que você faz e você testa esses critérios pra saber em quais ligas em quais jogos isso pode acontecer vamos um exemplo, um exemplo um time que faz o time 1 faz 4 escanteios e o time 2 faz 3 escanteios isso são critérios criei dois critérios eu quero saber para qual competição se esses critérios aí acontecem em quais jogos porque são os jogos que eu posso atuar vamos lá, vou pôr na prática aqui, ó novo filtro vou fazer isso, ó eu quero saber de escanteios que eu falei, né? que é um mercado que é muito propício aí pra gente ter lucro se você não tá no nosso Telegram entra aí porque eu mando lá entradas em escanteios de forma gratuita, tá? é grátis tá lá na descrição ó, menor ou igual ou maior ou igual eu quero maior ou igual a 4 vamos pôr 3 vamos pôr um critério bem fácil de se encontrar aqui eu tô colocando os parâmetros dados dos critérios eu quero que a média de escanteios para o time 1 seja maior ou igual a 3 viu só que eu criei dois critérios aqui eu posso filtrar por liga vamos ver vamos ver aqui uma liga que sai bastante escanteia lá na Noruega, né? eu creio que na Noruega tem ok, feito isso criei critérios para dentro de duas ligas vou explicar direitinho por que que eu tô criando critérios ele vai fazer ele vai rodar ali ó vai buscar as informações que tem no banco de dados e vai mostrar pra mim se esses critérios são bons são bons, né? para algum mercado eu quero entrar no mercado de cantos suponhamos pra sair mais de sete cantos em uma partida criei uns critérios uns parâmetros e vou filtrar ele vai mostrar pra mim se é bom ou não eu fazer esse tipo de entrada nos jogos aqui da Noruega ou da Germânia ou da Bundesliga mandei rodar ali o o backtest, né? ele está testando tá buscando os últimos jogos entendeu? tá buscando os últimos jogos que aconteceram nesses naquelas competições da Alemanha e também da Noruega ali daquela liga e mostra pra mim olha só aqui já tá marcado como ambas marcas eu não quero ambas marcas eu quero saber mercado de escanteios então eu venho aqui no cantinho e vou ver ou ver deixa eu ver ou ver o que? over 8,5? 8,5 cantos dentro daqueles critérios vamos ver se os jogos saíram 8,5 cantos que seriam uma entrada ótima pra eu fazer aí dentro daquele parâmetro olha só ele falou que os jogos onde a primeira equipe fez mais de 3 escanteios e a segunda equipe fez mais de 3 escanteios não tive um lucro bom nos últimos jogos para over 8,5 escanteios você pode ver aqui tá vendo aqui a Bundesliga saiu ruim não deu bom aqui abaixo ele mostra também algumas outras informações sobre esses critérios sobre esse filtro que eu fiz então ele mostra que pra mim não seria uma boa entrada eu fazer uma entrada em escanteios para esse critério ali mas vocês lembram ali em ambas marcas parece que saiu alguma coisa legal então vamos ver over 1,5 goals aqui eu consigo filtrar over 1,5 goals fazendo só aquele filtro ali de escanteios não tem nada a ver com goals mas eu vou ver o que que esse backtest mostra pra mim em 1,5 goals olha só olha só que bacana cara que bacana ele mostrou pra mim uma evolução e até um lucro aí de 33% se eu tivesse feito entradas em jogos da bundesliga olha só jogos da bundesliga eu coloquei da noruega lá também mas não tá aparecendo aqui não isso porque aqueles critérios de 3 escanteios de um time e 3 escanteios de outro significa que os times chutam a gol e tal e teria saído sim 1,5 goals se eu tivesse feito minhas entradas teria um lucro de 0,03% por operação a contagem foi as contagens de jogos que tiveram mil jogos que ele conseguiu analisar a taxa de assertividade seria de 86% a odd média que eu teria pego era de 1,21 ok dá um drawdown drawdown máximo vamos ver o que que tá aqui quando você não sabe o que que é esse sistema ele vem uma interrogação onde você só passa o mouse ele já te fala é a medida estatística de risco drawdown é um risco que teria diferença máxima entre um pico e um vale subsequente que são esses picos que dá e o vale é esse vão aqui que aparece aqui e o pival pivalou é até uma linguagem meio que francês medida estatística da sorte ah esse aqui é top esse aqui é top medida menor menor que 5% olha só a gente não teria nem que contar com a sorte porque a medida tá bem abaixo da sorte a sorte que o sistema diz é até 5% tá válido passou de ser ia contar com a sorte então aqui ó tá uma medida muito boa esse seria um critério muito bom pra gente atuar nos jogos aí da Bundesliga entendeu para um time que eu fiz o critério de 7 escanteios e para outro de 7 não perdão de 3 escanteios e para outro de 3 escanteios esses times quando se confrontarem teria aí uma média de 1,5 gols na partida eu posso salvar esse filtro né esse backtest que eu fiz eu vou salvar ele aqui por quê por quê já vou passar aqui pra pra próxima aqui ó que é a tipis do backtest quando eu salvo isso aqui ó sempre que houver jogos olha bem sempre que houver jogos da Bundesliga né e da Noruega lá daquela daquela competição da competição da Noruega houver jogos que se enquadram naqueles critérios que eu coloquei né que eu salvar aqui ó vamos salvar critérios de cantos cantos over 1,5 gols né que é isso que eu quero entender quando sair tantos cantos os jogos que se enquadram em tantos cantos pode sair 1,5 gols quando isso acontecer vai mostrar pra mim lá no meu telegram olha aqui ó receber no telegram eu venho aqui tipis marquei salvei vou salvar ele já salvou pra mim um bot isso é uma criação de um bot que vai mandar pra mim esses critérios quando estiver rolando um jogo da Bundesliga e esses critérios se enquadrar naquele jogo ele manda pra mim lá no telegram ó tal jogo se enquadra naqueles critérios e pode sair o que? 1,5 gol é onde eu faço a minha entrada tá bom tá bom aqui você já viu aqui do backtest eu vou para tips do backtest que é a próxima cliquei na tips do backtest como nós só temos um backtest olha aqui ó é esse aqui ó cantos over 1,5 e não tá acontecendo nenhum jogo lá da Bundesliga é claro que tá zerado pra mim aqui infelizmente tá zerado mas se eu jogar aquilo lá pra vamos fazer uma mudança aqui ó uma modificação fazer uma modificação tá galera vou colocar aqui brasileirão pra gente ver se vai aparecer aqui Brasil só vou apenas salvar aqui pra gente ter o nosso robozinho lá também mandando os critérios aí vou salvar mandando os critérios aí lá na tips do backtest ok salvei vem aqui na tips do backtest vamos ver se algum jogo aqui do Brasil vai se enquadrar olha lá viu só quando eu crio o meu robozinho né meu bot que é o meu backtest ali ele já marca aqui na tips do backtest os jogos que podem acontecer aquilo lá eu tô fazendo uns critérios muito aéreos tá gente eu não pesquisei eu não estudei nada sobre isso só tô fazendo pra demonstrar pra vocês e ele já me dá algumas tips aí de jogos que podem acontecer um e meio gol olha lá o jogo do Cristiano e do Fluminense Cantos over um e meio gols esse aqui já aconteceu ontem cara aconteceu ontem ó tô gravando esse jogo dia 28 esse jogo aqui aconteceu no dia 27 que salvo engano onde o Fluminense perdeu de dois a um de dois a um olha só um e meio gols esse aqui já concretizou que o nosso robozinho lá não teria falhado e o próprio o próximo aqui o próximo aqui é o tips do IAR IAR é a inteligência artificial o próprio sistema a própria o próprio site ele manda pra você algumas tips aí onde a inteligência a inteligência artificial né ela mesmo faz esse cálculo ela mesmo faz essa esse prognóstico e manda pra você aparecer algumas entradas aqui é só você pegar e fazer a sua entrada ela ainda tem odds aqui maravilhosas olha de dois deixa eu ver aqui Santiago Randeres e Colo-Colo qual que é é menos olha aqui menos de seis de nove e meio escanteios eu tô meio cego tá galera esquenta não tips aí da inteligência artificial é bem simples é um palpite né que o próprio sistema manda pra você tips ao vivo tips ao vivo essa tips ao vivo aqui é dentro daquele mesmo critério aqui ó sistema do backtest porém aqui aqui você cria o seu bot para mandar ao vivo ao vivo pra você o o sinal do mercado tá aqui essa primeira aqui ó tips da backtest né aqui no backtest aqui ele vai mandar pra você é creio que dá 24 horas antes né eu não lembro não recordo ele manda pra você o sinal algumas horas antes do jogo e já no ao vivo não o jogo tá rolando aconteceu aqueles critérios que você colocou então aqui eu tenho até algumas aqui ó cantos 30 minutos over cantos vou mostrar pra vocês como faz um desse aqui ó é uma espécie de bot que você vai criar aqui você cria o bot que vai mandar pra você sinais ao vivo sinais ao vivo como que é isso aqui você coloca se você quer receber sinal pré-live ou ao vivo não eu quero ao vivo o jogo começou bate dentro desses critérios aqui manda pra mim um sinal lá no meu telegram aqui você coloca um critério aqui você vai colocar o critério que você deseja o primeiro critério o que que eu quero que ele mande pra mim sinais de escanteios possíveis escanteios que possam acontecer aí nos próximos minutos então eu tenho que saber se o time tá atacando se tá tendo algum chute a gol não é isso então aqui eu vou colocar eu quero que que os times estejam atacando o time da casa esteja atacando aqui abaixo tá escrito segundo passo situação de jogo onde eu posso colocar mais critérios tem critérios aqui de casa vencendo tá empate alguma coisa acontecendo qual o outro critério que tem filtrar por liga eu posso fazer esse bot direcionado para apenas uma competição ou para as várias competições ao mesmo tempo beleza eu vou salvar e aqui já fala receber no telegram notificação quando o jogo acabar receber link da Bet365 olha só que bacana receber o link da Bet365 ele já manda pra gente o sinal com o link do jogo é só você clicar e já sem perder tempo e já fazer a sua entrada ok receber sinal do telegram qual que vai ser o nome aí você digita o nome aqui desse bot tá ok você vai receber lá no seu telegram bem fácil bacana demais tá eu vou deixar esse aqui sem salvar e vou passar pro próximo aqui da nossa lista que o robotipe nos oferece gestão de banca ele tem uma planilha aqui pra você ir colocando as suas entradas do dia e controlando todo o seu capital tá o que deu green o que deu red é só você ir adicionando aqui as entradas é bem fácil não vou falar mais sobre isso aqui porque isso aqui é bem simples quem trabalha com mercado esportivo ele já sabe tem a gestão de banca e ele te oferece aqui dentro da plataforma uma parte aqui de gestão de banca tá bom jogos do dia jogos do dia cara aqui ele vai te mostrar quais os jogos estão acontecendo no dia aconteceram ontem bem fácil simples de mexer você pode ir lá voltar e ver poxa quanto que deu o jogo lá da Suécia do Japão deu isso tal o jogo de hoje o que tem hoje hoje os jogos aqui que o robótipo ele vai acompanhar beleza por que que eu tô empolgado sabe por quê porque esse essa parte aqui do sistema cara ela tem um tem uma parte aqui olha esse jogo aqui do Grêmio e do Vitória estão vendo aqui ele mostra pra você o dia que tá acontecendo o percentual de probabilidades que pode acontecer 10% de chance pro Vitória 10% de chance pro Grêmio mas o que é mais maravilhoso aqui cara cara tô muito empolgado não vou falar isso aqui gente eu vou clicar olha o que vai aparecer aqui isso aqui é o índice de pressão no jogo no jogo o jogo começa vai passando cada minuto a parte de cima é lógico que é o time que é o visitante é que é o time da casa e o de baixo é o time visitante então ó olha aqui ó Vitória é o verde o Grêmio é o amarelo veja que a quase todo momento do jogo o Grêmio deu uma pressão aqui que foi maravilhosa uma dica você aí que já adquiriu aí o sistema do robotipe quando esse índice de pressão estiver chegando próximo ao 40 viu aqui que o Grêmio passou várias vezes é sinal de escanteio ou gol quando estiver chegando próximo ao 40 é sinal de escanteio ou gol se você vier nesse momento aqui ó 11 opa 11 até o qual o minuto aqui 20 né 20 aqui embaixo tá os minutos 11 ao 20 e ir lá no momento do jogo de 11 a 20 você vai ver que aconteceu alguma coisa 11 a 20 aconteceu alguma coisa e aos 30 minutos aconteceu o gol do Grêmio meu amigo o gráfico tá dando isso aqui ó o gráfico tá acontecendo isso aqui uma entrada pra você colocar é 0,5 gols ao primeiro tempo teria batido no jogo do Grêmio olha aqui mais sinal aqui ó de 54 a 64 nesse momento escanteio aconteceu e também aconteceu o segundo gol do Grêmio isso aqui é maravilhoso tá maravilhoso índice de pressão parabéns parabéns aí idealizadores aí do Robotip isso aqui me deixa até ansioso cara próximo aqui é Ligas e Times você consegue acompanhar aí o time qual é o desempenho do time clicar aqui vamos clicar em qualquer um aqui Brasil Brasil aqui Série A é o Brasileirão você consegue acompanhar aqui a tabela do Brasileirão consegue acompanhar os jogos que estão por vídeos que já aconteceram tá eu não vou entrar muito nesse mérito aqui não porque porque é muito visual esse site aqui é muito visual olha aqui quando eu vejo estatísticas do campeonato olha só média de gols eu consigo ver média de cartões fica muito mais visual muito mais fácil de ver e de até mesmo fazer minhas entradas minhas apostas aí próximo aqui um por um é aquilo que eu tinha falado né aqui você consegue fazer um comparativo de um jogo um time contra o outro vamos ver aqui o Brasil né a gente estava no Brasil vamos fazer um comparativo aqui vai jogar hoje Atlético Mineiro e Bahia Atlético Mineiro e Bahia então vem aqui Brasil vem Atlético Mineiro cadê Atlético Mineiro olha as informações que o sistema passa pra mim aqui olha bem essas informações eu quero aqui estatísticas detalhadas média de gols média de gols a favor é esse roxinho aqui aqui tem uma legenda aqui tá média de gols a favor é tal 2,33 2,5 é a média de gols contra então o global dá 2 cara esse jogo é um jogo pra eu entrar over 1,5 alguém tem dúvida? alguém tem dúvida disso? se eu conseguir editar esse jogo esse vídeo aqui depois do jogo eu vou colocar o print pra vocês quanto ficou esse jogo aqui tá bom? é média de gols half time né olha aqui ao meio tempo não é tão bom então não entraria por enquanto no primeiro tempo em gols aqui mas eu consigo ver cartões consigo ver também posse de bola deixa eu ver aqui chutes concluídos média de faltas chutes fora deixa eu ver escanteios olha de escanteios média de escanteios isso é 9,06 não 6,6 tá pequenininho pra mim aqui cara é um jogo pra mais de 7 escanteios alguém tem dúvida? todas as estatísticas aqui de escanteios tá falando que é mais de 9 então é um jogo pra mais de mais de 7 escanteios tá bom? aqui embaixo eu já tenho outros números né já detalhados eu posso ver aqui over goals quantos que acontece o percentual né que acontece vamos ver o que eu tinha te falado de aqui é uma base marca 50,50 cara pode acontecer ambas marcam nesse jogo cadê aqui outro descanteio 7,5 100% de chance de acontecer vou mandar também um print aqui que eu vou entrar vou fazer essa entrada aqui em 7,5 gols 7,5 beleza calculadoras calculadora aqui é é o calculador que a gente pode pra quem gosta de fazer aqueles cálculos lá de odds odds justas eu não vou entrar nesse mérito porque sinceridade nem nem estudei essa parte aqui pra gravar o vídeo pra vocês fac aqui é onde vocês podem tirar algumas dúvidas né e eles cara eles mandam tudo olha aqui isso aqui que eu ia falar tudo lá no youtube dos caras eles explicam tudo tudo tá com a dúvida só vim aqui no fac aqui ó que é o serviço de atendimento sei lá como é que fala isso aqui e você pode tirar as suas dúvidas lá dentro do youtube deles eles tem o vídeo lá o nosso amigo Breno ele manda certinho pra vocês sobre nós vocês vão saber sobre eles você quer fazer parte disso aqui só clicar no link aqui na descrição vai direcionar pra vocês lá pra página do robotip faça sua inscrição é um super sistema de análise e de bot criação de bot vou gravar futuramente um vídeo aí mostrando como fazer um bot na prática tá fica aqui minha dica melhor sistema de análise esportivas de análise do mercado e de criação de bot pra você forte abraço e até mais tchau 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 tchau